Música Sua ex-aniversa Sua ex-aniversa Sua ex-aniversa Nao da minha saia o aniversa Música Vai virar essa tua vida, vai virar essa sensação. Vai virar essa matemática e a tua habilidade. Vai virar essa matemática, vai virar essa matemática. Vai virar essa tua vida, a tua vida querida. É Láquage está ela e da vida, por que quero dizer a Thundira? É que estamos tão voltando, que estamos voltando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL